Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Como eu, como Isabel Nascimento, como Laura Marcelo, está sem treinadora. Estamos sem treinadora hoje do podcast. E não teve jogo, não tem treinadora. Então hoje o podcast vai ser um pouquinho mais curto, a gente vai trazer alguns bastidores dessa saída da Cris Lessa e também vamos falar sobre a Fabi Guedes, que é quem está interinamente no comando das Sereias da Vila e um pouco do que a gente observou nessa semana sem jogo e sem Cris Lessa. Bom, vamos começar pela Laura, nossa repórter, que apurou um monte de coisa sobre essa saída. Tudo bem com você, Laura? Eu queria dizer que quando eu estava conversando com o Guilherme Lesnocchi sobre a queda da Lessa roubaram meu celular, foi muito triste. Segue minha história triste, mas é isso. Foi no dia que ela pediu demissão. Aliás, ela pediu demissão, né, Laura? Não foi demitida, não foi escolha do Santos, foi escolha dela. É isso, né? Inclusive eu, com a ajuda do Gui, a gente teve uma apuração em conjunto aí, né? E assim, para quem eu e vocês, acho que ninguém imaginava que os bastidores estavam tão tenso assim, né? Se não me contassem antes, eu realmente não acreditava. E é muito complicado, né? A gente apurou, né? Eu e o Gui, tem matéria completa lá no diário, que o clima não era bom desde o primeiro jogo, inclusive no início da semana, né? Quando ela foi, pediu aí demissão, teve até uma reunião para lavar roupa suja, né? Teve até uma conversa ali entre as jogadoras e reclamavam do tratamento dela, né? Que ela não era uma líder, né? Ela era uma chefe. A conduta dela, né? A gente pediu, né, para ela se pronunciar no diário, mas ela não quis. E ela tem uns curtidas lá no tweet dela, falando que é absurdo. Ela falou que não iria se pronunciar no momento, mas é uma situação complicada, né? Eu vi bastante gente fazendo paralelo com a Emily, o que eu acho que não tem nada a ver. A Emily está brigada com o Perry, já ela com as jogadoras e mudou o elenco também, que é nada a ver. Mas eu achei correta alguma comparação que alguma pessoa fez na timeline, né? Sobre essa questão de projeto. Acho que a Ah, então foi você mesmo. Depois você fala um pouquinho mais sobre isso, né? Mas esses bastidores, se alguém me contasse, eu realmente não acreditava e é isso, né? Agora ela pediu para sair, a Fabi Guedes, né? A auxiliar dela vai comandar o jogo da Cereza agora e o Santos está demorando muito para decidir um técnico ou uma nova técnica, né? Tati, que eu queria, né? E se roviar, eu tentei uma mensagem com ela hoje, mas ela não respondeu. E se eu vier a Caio Couto, eu cancela o meu sócio. E vocês, Abel, muito surpresa com a notícia? Olha, eu não sou de fazer isso, de ficar me gabando aqui, mas no último Alvinegras da Vila... Ela sempre faz isso. Não é verdade. No último Alvinegras da Vila, Boletim das Sereias, eu não falei no ar, falei só nos bastidores para vocês duas. Como você pode provar? Vocês não sabem o que está vendo, mas eu não contei para as pessoas porque eu não podia contar, então... Contei para vocês, não é verdade? A Anitta que puxou o tapete da Lesta, daqui a pouco a gente vai anunciar a Anitta aí, como nova treinadora. É mentira, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, mas eu acho uma coisa muito legal, sério mesmo, assim, do nosso podcast, Nhi, felizmente a Laura não estava com a gente ainda, mas que a gente falou com a Emily, né? Eu acho muito legal como a gente já está criando, assim, um tempo que a gente, poxa, a gente falou com o Guilherme, a gente falou com a Emily, a gente já falou também com a Coach Lesta, uma pena também que não estava a formação aqui, nós três, mas quando eu, que sou de fora, mas falei com as duas, eu não poderia pensar em pessoas mais diferentes. Eu acho que, assim, é a seriedade e a animação, é a energia e a concentração, é uma coisa muito diferente só no bate-papo. E, assim, você pensar, ah, talvez não estava com o elenco na mão. Eu imagino muito mais uma situação da Lesta do que da Emily. A Emily, para mim, é uma pessoa que tem muito mais a sua ideologia, e aí, se você não consegue aplicar, ok. E talvez a Lesta seja uma pessoa que não tinha uma ideologia exatamente firmada, e aí ela tentou se enquadrar dentro do Santos, dentro da diretoria, como nós já colocamos aqui, a falta do Amor e Nascimento, a falta de gestão também mais aparente, né, a gente não tem como falar interna, mas quando você não tem alguém que banque também a Lesta, e não tem como nós não fazermos um paralelo com o masculino, né. Cara, dois técnicos pedindo para sair no mesmo ano, no mesmo time, na mesma instituição, isso também mostra uma fragilidade entre time e técnico, você não ter essa pessoa no meio. O executivo do masculino chegou agora, que acaba também sendo mais uma peça do Santos, e você tem a figura do Amaury, que é frágil, pelo menos publicamente. Se internamente está fazendo um baita de um trabalho, a gente não tem como saber, porque a pessoa não fala. Mas eu acho que, assim, quando você fala, Lau, que tem os dois perfis, eu não poderia pensar em pessoas mais diferentes e opostas do mundo, entendeu? Porque a Emily talvez seja uma pessoa mais dura, mais casca grossa, mas também cabeça dura, deve ser muito complicado você fazer algo, mas ao mesmo tempo, eu lembro daquela questão quando as meninas ficaram presas no aeroporto, que ela fez toda a repercussão, que ela realmente, o Santos estava em todos os jornais, porque a Emily repercutiu isso negativamente e de maneira correta. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, visão desses dois perfis, que eu vejo como mais opostos possíveis, quando você dá sua indicação de técnico, é porque existe um equilíbrio, Laura? É porque você acha que tem que ser um pouco Emily, ser um pouco Lessa também? Porque, cara, ver o brilho no olho da Lessa, quando a gente conversou com ela, cara, eu sei se você teve essa sensação também, que você a entrevistou. Era incrível, eu queria que ela fizesse o coach da minha vida, tipo, todo dia de manhã, ela vai, Isabel. Porque ela, assim, ela parece uma pessoa muito que ama, tem essa paixão. Então eu queria que vocês falassem isso, assim, do perfil que você pensa, e depois, é claro, se foi uma posição ruim do Santos, a escolha da Lessa, para esse momento. Aí, podem, avontes. Não, acho que depois a Anitta pode falar sobre essa questão mais de planejamento, né, mas você fez o paralelo com o masculino, e assim, tanto o Roland, né, como a Lessa, foram apostas do Santos, foram apostas boas. Podem até não ter dado certo de tudo que aconteceu, mas dentro do perfil que o Santos precisava apostar, foram certeiros. Então, assim, a Cris Lessa é o nome que saiu da caixinha, não foram os mesmos nomes cotados, era uma técnica que tem, que tem, né, história na gringa aí, então, assim, a aposta, para mim, foi certeira. Não deu certo ali dentro, foi um acaso do destino, assim como no masculino, mas, para mim, a aposta foi certeira, sim. Infelizmente, acabou se complicando, né, eu já vou puxar o gancho para a Anitta falar um pouco mais sobre planejamento, e de perfil é muito complicado, né, a gente não sabe, muito dos bastidores não está lá dentro, mas, assim, tem que ter tudo, tem que ter a ideologia da treinadora, tem a questão do Santos, envolve tudo. Então, acho que a Anitta já pode falar também sobre essa questão de planejamento. Mas antes, antes da Anitta falar, quando você diz ideologia, você acha que faltou para a Lessa um estilo de jogo? Quando você olha para ela, você conseguia entender o estilo de jogo como a sua comparação com a Emily? Acho que a Emily já tem um estilo de jogo que todo mundo conhece. Até da própria jogadora, a gente tem o feedback que ela estava meio perdida, não sabia o que fazer. E, assim, essa é a sensação que a gente teve, né, a gente viu um time com uma postura melhor do que com o Gui, ano passado, que já foi um passo enorme, né, inclusive, nesse ano, a gente está em Vito, em Clássicos, devido à Lessa, teve uma postura totalmente diferente, mas o estilo de jogo e a escalação, como a gente vinha cornetando aqui, ela realmente estava muito perdida, né. Entendi. E você, Nisso, antes de planejamento, como que você vê estilo de jogo? Então, eu acho que tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro que eu vi bastante gente nas redes falando de, ah, a panelinha derrubou treinadora, e até foram esses alguns comentários que a Lessa curtiu. Eu acho que é muito perigoso você falar sobre isso, porque você coloca em dúvida o caráter das jogadoras, e eu não acho que eu posso fazer isso. Eu não estou lá dentro, não vejo dia a dia, então eu acho muito perigoso e irresponsável a gente falar em panelinha, derrubou jogadora. Cara, às vezes o santo não bate, às vezes a Lessa, ela fez toda a carreira dela nos Estados Unidos, que tem uma outra cultura dentro do esporte. Às vezes isso não funcionou com as jogadoras que estão tão acostumadas a jogar no Brasil, e eu acho que em nenhum momento as jogadoras do Santos, nem as jogadoras do Santos, nem a Lessa, aos dois lados, ninguém foi, não foi profissional. Tanto é que a gente não sabia, tanto é que demorou 13, 12, 13 jogos pra gente saber que tinha um problema. Até porque demorou pra aparecer em campo, né? Isso é uma coisa interessante. Você tava com a estrada desde o início. Exato, as jogadoras não deixaram a peteca cair. Ganharam clássicos, jogaram bem contra o Palmeiras, assim, colocou o Corinthians no bolso, sabe? Isso não é do nada. Mas em algum momento isso se tornou insustentável. Eu também tive a mesma informação da Laura e do Gui, que é desde o primeiro jogo, desde antes de começar o Brasileirão, que tem um clima ruim. Mas acho que nem tudo foi... Não é que... Eu até falei isso com uma pessoa do Santos, eu falei, ah, que pena que não deu certo. Ele falou, como não deu? A gente ganhou sete jogos de 13, teve três derrotas ali, já numa fase pior. Se classificou com três rodadas de antecedência, não perdeu nenhum clássico. Não é que... Eu achei legal que essa pessoa me disse isso. Tipo, como não deu certo? Deu certo. Até certo ponto. Aí depois não... A relação não deu certo. E ela optou por sair. Eu acho que em relação a planejamento... Bom, isso eu acho muito importante falar. Em relação a planejamento, eu acho que os três casos são muito diferentes. A Emily, o Guilherme e a Alessa. Eu acho que o Santos errou ao efetivar o Guilherme. Não errou ao contratar a Alessa e não errou ao contratar a Emily. O elenco é muito diferente desses três momentos, né? As coisas foram totalmente diferentes. O motivo da saída do Guilherme é totalmente diferente do motivo da saída da Alessa, que é diferente do motivo da saída da Emily. Eu acho que nada pode ser comparado, mas eu acho que é importante falar sobre a dificuldade do Santos de implementar um projeto a longo prazo. E que eu achei... Errei. Que podia ser a Alessa, assim... Nossa, podia muito ser a Alessa. A Alessa pode ficar pra sempre. E no fim, se não tem uma boa relação com as atletas, não podia. E eu acho que ao falar sobre isso, a gente não precisa desrespeitar ninguém, sabe? Tipo, ah, não deu certo ali, a cultura de uma não era o que a outra esperava. Eu não quero acusar ninguém sem ter visto nada acontecer, né? Sem ter provas. Mas o que eu soube também é que a Alessa rompeu com a própria comissão técnica dela por estar meio perdida. Não sei se você também ouviu isso, Laura, que você falou que ela estava um pouco perdida ali na hora de não saber o que fazer. Bom, quanto treinadores, cala o time no 4-2-4, porque ele realmente não sabe o que fazer, no caso, né? Como foi no último jogo contra o Kinderman. E a Fabi Guedes, que é quem está interinamente, ela tem uma história no futebol, né? Ela tem uma história no futsal, também no futebol. Ela é formada em educação física, tem projetos de base e ela parece que ela tem uma boa relação com as atletas. A gente até falou disso, né, Bel, no último Move Negras da Vila, que a gente acabou tocando no assunto, porque foi um dia depois da demissão da Alessa e tal. A Fabi Guedes, que vai ficar no comando do Santos interinamente, por enquanto, né? Mas sei que ela é uma das opções para ficar no comando do Santos. Não sei se é a principal opção, mas sei que é uma das opções. Mas aí eu fico um pouco temerosa, porque acabou acontecendo a mesma coisa com o Guilherme. Ele era da comissão técnica da Emily, ele ficou e foi horrível, horrível para o Santos. Não estou dizendo que vai ser horrível com a Fabi, não conheço o trabalho particular dela. Prefiro esperar para ver como vai ser jogo contra o Botafogo, jogo contra o Cruzeiro, mas tem que ver se ela já está apta a ser esse projeto de continuidade do Santos. Enfim, você sabe mais, Laura, sobre essa questão eu queria perguntar para a Laura. Laura, você acha que é investimento ou comodismo do Santos continuar com o trabalho da Fabi? Comodismo do Santos, né? A Fabi vai cobrir esse buraco nessas duas rodadas, mas o Santos já tinha que ter decidido uma técnica, um novo técnico. Eu acho errado. E realmente eu não conheço o trabalho da Fabi, mas realmente a Anitta fez o paralelo perfeito com o Guilherme. Então assim, para mim, se o Santos quer investir nas sereias, quer investir no futebol feminino, tem que trazer uma nova técnica que seja renomado aí no futebol. Para mim, Tati, é o exemplo disso, né? Esse roviário, acho que é um nome que pode dar certo no Santos. Então assim, eu não deixaria a Fabi ali como a técnica, né? Eu acho que realmente o Santos tem que ir atrás de um técnico ou de uma nova técnica. Acho comodismo, sim, do Santos se o Santos decidir aí manter ela. Não sei se vocês concordam também. E quando você pensa na ex-técnica da ferroviária, o que te agrada? O que você acha que do perfil dela o Santos pode buscar, caso não seja ela a ideia, Laura? O meu medo é relação com as atletas, né? Mas a parte do futebol, para mim, acho que não tem o que falar. A parte de ideologia. Agora, né? A gente tinha isso com a Alessa, mas agora a relação com as atletas já é outro ponto. Então a gente sabe, né? Que ela elevou, a ferroviária sempre foi tradicional no futebol feminino, mas com certeza sobre o comando dela tiveram aí boas, né? Boas campanhas. Então, assim, para mim, eu sou Tim Tati aí no Santos. Ah, eu tenho minhas dúvidas porque eu acho o time da Tatieli um pouco reativo demais para o que o torcedor do Santos gosta de ver. Sei que ela é uma profissional muito séria, acho que a grande vantagem dela é o conhecimento que ela tem em relação ao cenário do futebol feminino, está há muitos anos nessa praça, como eu falei, tem muito conhecimento, mas o estilo de jogo dela talvez não seja o que eu mais queira ver no time do Santos. Outro nome que é sempre cotado, né? Que todo mundo que bate forte o coração é Cleiton Lima, que foi o treinador das Sereias da Vila na fase mais vitoriosa, né? Da história das Sereias da Vila. Acho que sempre é um nome que bate na porta, mas eu acho que uma coisa que me incomoda muito, a Laura já falou aqui que ela é contra, já foi radical, eu vou na dela, mais light, mas na dela também sou contra a contratação do Caio Couto, porque acho que não é alguém que tem tanto a oferecer agora, porque se fosse, ele continuaria trabalhando como treinador e hoje ele trabalha mais como comentarista, está em outra área, não conseguiu se reposicionar no mercado, não é com a pessoa, estou falando de um âmbito profissional mesmo e o Cleiton Lima continua trabalhando com esporte, com a questão de infraestrutura do esporte, projetos sociais voltados para o esporte, então ele continua nessa área, a Tatiely está desde o ano passado sem time, mas ficou muito tempo na ativa, então eu iria mais, eu iria mais numa certeza, porque a gente tem, a aposta do Santos foi boa, acho que o Santos teve uma boa, uma vontade legal, sabe? Quando contratou a Alessa, mas acabou que não foi o que a gente achava que seria, né? Infelizmente. E o próximo jogo, Laura e Marcelo, quando é o próximo jogo do Santos? Bom, o próximo jogo sábado, né? A gente está gravando isso aqui na segunda, mas vai ser postado na terça, então sábado vocês têm compromisso aí, seis horas da tarde, duelo contra o Botafogo, fora de casa, esse jogo aconteceria no Newton Santos. Porém, devido a Copa América, o jogo, né? Entre Venezuela e Equador, que vai acontecer no dia 20, no domingo, por conta disso, só por conta de um dia, o Botafogo solicitou aí para que fosse mudado para o estágio luso-brasileiro, então seis horas da tarde, transmissão na agora chamada Eleven Sports, né? E é isso, né? Décima quarta rodada, sereias já estão classificadas, tá indo com a Fabi, é um jogo, né? Para tentar retomar moral aí, depois de... Ai! Sabe uma coisa que eu queria comentar? Desculpa te interromper, Laura, mas é que eu ia esquecer. É... A gente viu que a Alessa saiu e nenhuma jogadora postou foto com ela, ninguém se despediu. As redes sociais das sereias da Vila mostraram todo mundo treinando no alto astral, feliz da vida, achei que ficou até um pouco chato, né? O Santos fez institucionalmente post de despedida da Alessa, nanã, foi respeitoso, mas você vê que as atletas, nada, seguem ali fazendo tiktok, treinando com a Fabi Guedes, né? É isso. Não, você citou algo muito interessante, inclusive o Santos está postando agora a tarde os treinos, todo mundo nós, inclusive as sereinhas, né? O Santos postou da Luaninha, então assim, isso era um fator que a gente cornetava aqui também, então assim, eu vi alguém até comentando, né? Pelo amor de Deus, o próximo técnico que vier tem que utilizar a base, então assim, é complicado, fica uma situação meio chata, mas isso realmente eu também percebi. Então assim, eu não gosto de julgar antes, né? Mas o sentimento que a gente tem, o feedback é esse que a gente apurou, eu procurei até a Alessa, né? Eu e o Gui procuramos para ela se pronunciar, não gosto de julgar, não quero julgar aqui, mas é complicado, né? A gente vê os fatos, né? É, eu acho que assim, eu realmente não tinha reparado isso, agora eu vou olhar e é até estranho, né? Você não ter ninguém, porque o Ariel saiu, desculpa, eu sempre falo do masculino, mas é que realmente eu não tenho tanto conhecimento do feminino, mas o Ariel saiu e pontualmente você via um jogador ou outro e você não vê ninguém, é muito, muito estranho, né? Assim, pelo menos um vídeo, não sei se teve um vídeo do Santos de agradecimento, pelo menos, sei lá, com os três jogos, os três clássicos, um vídeo bacana, você não teve e ainda é o que vocês falaram, precisava postar o treino no dia seguinte, com todo mundo sorrindo, seria interessante postar o treino? Não sei, não sei se era o clima, entendeu? Então assim, é como as peças estão se encaixando no pós, né? Talvez na hora a gente ficou meio assim, não entendendo, mas agora, e é isso, assim, a Alessa é uma boa treinadora, não tenho o que dizer, e colocar o Santos no currículo dela com certeza vai levá-la para outros ares. Então, bom, meninas, comentários finais? Olha, boa sorte para a Alessa, desejo tudo de melhor na carreira dela, e para a Fabi Guedes desejo sorte, e se ela escalar no 4-2-4, eu vou acordar e tá igual, não escale 4-2-4 esse time, hein? Bota a alônia para jogar para nós. Não é isso, Santos tem que ganhar esses dois últimos jogos, são times muito mais fracos. Quando cai, técnico sempre joga mais, né? Sempre dá um chutinho na poupança das pessoas. Pois é, pois é. Ó, meu destaque final também é esse, né? Depois de duas derrotas aí, teve duas semanas de descanso, então assim, é um jogo para vencer, retomar a moral, e também acho que vale destacar, né, para o Santos essa lentidão de decidir um nome, né? Acho que futebol feminino, Cereza, eu sempre falo que quer investimento, então acho que o Santos já deveria estar tratando, né? A gente nunca sabe da parte interna, né? Mas espero que o Santos esteja cuidando disso, e é isso, ganhar os próximos jogos, utilizar a base, realmente o Comanita já destacou aí, não utilizar as mesmas informações, não, se vocês assistem o podcast aqui, não comentam os erros que a gente sempre fala aqui, só isso que a gente pede. E boa sorte, né, todo mundo, todo o sucesso do mundo aí para a Lessa, e boa sorte também para a Fabi, e espero que o Santos decida o nome logo, logo, porque tá chegando o mata-mata. E é isso, acho que é só para finalizar, a gente vê uma lentidão em todas as instituições de Santos Futebol Clube para qualquer tipo de decisão. E com isso, fala, Ani, você fez um zoom? Não, era isso, era isso. Tava rindo. E nos vemos... Ai, entendi. Nos vemos toda terça aí, aqui no podcast Boletim Sereia, sempre aqui nós três para falarmos muito das sereias da Vila, e até semana que vem. Uma beijoca. Ah, tô muito... Como fala isso? Bilingue. Beijo. Bilingue. Tchau, tchau. E aí, galera.